Mais uma história triste de casos de violência contra a mulher. Seis anos, a vítima sofre perseguições e ameaças do ex-marido. A gente, inclusive, preparou uma reportagem agora à tarde, eu conversei eu e a minha equipe com ela e a gente coloca agora na tela pra você. Cerca de seis anos, quando o casamento acabou, as perseguições começaram. A mulher mostra as medidas protetivas que tem e que não são respeitadas. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo exercer o meu trabalho e tento não me fazer de vítima, não me vitimizar. Só porque eu não tô conseguindo fazer o meu trabalho. Eu não tô conseguindo fazer as minhas funções. Eu tô de casa pro trabalho, eu trabalho pra casa e pego o filho na escola e soco. O que eu gostava de fazer que era, às vezes, passear no shopping, nem isso eu vou mais. Eu não consigo. Eu não tenho psicológico. Eu saio, eu fico olhando pra todos os lados. Esses prints tirados do celular da vítima mostram as várias vezes que o ex-marido, que usa tornozeleira eletrônica, se aproximou dela. Vídeos feitos pela mulher também mostram o dispositivo de pânico acionando e apontando que o homem que não poderia se aproximar estava perto. Aquele metral norte, próximo passeio nas águas. Esse relatório da polícia penal mostra que o ex-marido da vítima chegou perto dela por 34 vezes. O rastreamento apontou também que o homem parecia perseguir a mulher. Segundo a vítima, o homem é um empresário do ramo de internet e, por ter dinheiro, ela acredita que a justiça trata o caso com indiferença. Vários documentos mostram as tentativas da vítima de conseguir que o agressor ficasse longe, mas sem sucesso. A nossa equipe entrou em contato com o TJ Goiás pra saber encontrar uma resposta sobre esse caso específico. O Tribunal de Justiça disse que desde 2022 está por dentro desse processo e que de lá pra cá todas as decisões foram favoráveis pra vítima e apenas uma decisão foi favorável pra esse ex-marido. Que foi quando a justiça determinou que essa distância que ele deveria manter da ex-companheira fosse diminuída para 80 metros. Isso porque, segundo a própria justiça, a casa da vítima e o trabalho do agressor ficavam muito próximos. Mesmo assim, a justiça determinou que esse homem encontrasse rotas alternativas pra que não encontrasse a ex-mulher. A comandante do batalhão Maria da Penha explicou por que o homem não foi preso mesmo depois de descumprir 34 vezes a medida protetiva de urgência. Eles descumprem ali e já saem correndo. Ou então só o simples fato de eles mandarem uma notificação via WhatsApp já é um descumprimento. Então eles podem estar em outros lugares que a polícia não vai saber nunca. Mas assim que a polícia tem conhecimento, nós vamos atrás pra tentar prender esse descumpridor. A major explica que com apenas uma quebra dessa medida protetiva de urgência já cabe uma prisão em flagrante. E isso quando o agressor é encontrado pelos policiais. Ocorreu o descumprimento, ela se sentiu ameaçada, o cara passou na porta da casa igual aconteceu com ela em um dia só, 34 vezes ele ultrapassou o limite. Liga pra polícia, a gente vai chegar, orientar a vítima a estar indo à DEAM fazendo o registro dessa ocorrência. E nós do Batalhão Maria da Penha vamos também notificar o poder judiciário desse crime e vamos atrás do agressor também até tentar encontrar, mas nem sempre a gente encontra. A vítima também contou que as confusões e ameaças começaram a partir do momento em que ela pediu de fato a separação e divisão de bens. Ela disse que a partir desse momento o ex-companheiro começou então a não aceitar mais. Não quis assinar o divórcio, mas começou então a exigir coisas, como por exemplo, não querer dividir nada. Ela contou pra nossa equipe que a cada momento, a cada instante que ela tentava negociar ou conversar com esse agressor ele ficava mais violento e não aceitava de forma nenhuma perder absolutamente nada do que tinha. Essa mulher contou que se sente fragilizada e que decidiu procurar a nossa reportagem porque ela disse que não quer se calar diante dessas agressões. É um pedido de socorro de uma mulher que quer viver e um pedido de socorro de uma mulher que resolveu não se calar por outras tantas. E muitas mulheres se calam. E se calam por muito tempo, assim como eu falei. Hoje eu sou julgada por vizinhos, por amigos, por parentes. Por quê? Porque eu tentei levar uma vida pra criar os filhos e hoje eu sou julgada por isso. Outras mulheres estão sendo julgadas por isso, por tentar viver. Outras mulheres estão sendo julgadas por isso.